Fala galera, espero que sejam bem. Trouxe para vocês hoje aqui alguns casos de algarismos significativos que vocês devem se atentar, principalmente aos conceitos das operações. Caso vocês tenham dúvida, por gentileza nos procurem pelas tutorias e estamos à disposição para auxiliar vocês da melhor forma possível. Belezinha? Vamos lá então? Peço que abram nossos slides. Galera, então só recordando isso daqui, na nossa aula conceitual já coloquei, mas só retomando bem o objetivo ali. Algarismos significativos, a precisão da medida de uma grandeza depende principalmente do instrumento utilizado para medir. Aí nós podemos utilizar régua, nós podemos utilizar paquímetro, micrômetro, então depende da precisão do instrumento que nós iremos utilizar. Em toda medida, os algarismos corretos e o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. Então nós temos ali um exemplo, né? Considerem uma régua graduada em centímetros que está sendo usada para medir o comprimento de uma pequena barra como ilustre a figura a seguir. Então percebam que eu tenho ali um valor exato, eu tenho 7 centímetros e mais um valor que é duvidoso. E a partir disso nós temos o conceito de algarismos significativos. Então quando nós trabalhamos com esse conceito, principalmente o conceito do zero gera muita dúvida. Então vou tentar sanar essas dúvidas com vocês. Operações. Esse detalhe das operações são dois detalhes bem importantes na multiplicação ou divisão e na adição e subtração. Se atentem aos pequenos detalhes. Na multiplicação ou divisão, diz, ao efetuarmos uma multiplicação ou divisão com algarismos significativos, devemos apresentar o resultado com o número de algarismos significativos igual ao do fator com o menor número de algarismos significativos. Como assim, professor? Então você vai efetuar a operação, então você identifica aquele valor que tem o menor número de algarismos significativos. A sua resposta deve conter o mesmo número que ele, ok? Lembrando também dos nossos conceitos de arredondamento. Nós já discutimos isso em uma aula anterior, tá? Então o arredondamento aí vai fazer a diferença para vocês também, beleza? Então a multiplicação ou divisão é o resultado com o número de algarismos significativos igual ao do fator com o menor número de algarismos significativos. Perfeito? Já na adição ou subtração tem uma pequena diferença ali, ó. Ao efetuarmos uma adição ou subtração, o resultado deve conter o mesmo número de casas decimais da parcela com menos casas decimais. Então na adição ou subtração nós vamos pegar aqui, ó, mais uma vez, o resultado deve conter o mesmo número de casas decimais da parcela com menos casas decimais. Eu me atento ali somente às casas decimais. Necessariamente eu não preciso me atentar aos algarismos significativos, ao número deles, e sim às casas decimais do menor número, do que conter o menor número significativo, beleza? Então para auxiliar nisso daí, coloquei para vocês dois exemplos básicos ali, tá? Considere os algarismos significativos dos números. 36,7, deixa eu colocar aqui no quadro já, 36,7 e 1,03. Determine o produto e a soma destes números, ok? Então galera, eu passo isso daqui primeiro, mas eu vou aproveitar já, nós já vamos responder o item 2, tá? Na tabela abaixo há exemplos de medidas. Diga a quantidade de algarismos significativos em cada uma, tá? Então preciso que vocês se atentem ao quê? Quando nós trabalhamos com esse conceito dos algarismos significativos, nós devemos identificar o quê? O meu valor exato e aquele que me gera uma imprecisão, mais o valor que se torna duvidoso, tá? E aí tem aquele conceito, professor, e o zero? O zero é significativo ou não é? Então galera, zero à esquerda, já usei essa definição para vocês. O que é o zero à esquerda? Ele não é significativo, tá? Ô, seu zero à esquerda, já foi usado isso muito, tá? Esse dito, né? Então zero à esquerda não é significativo, porém zero à direita, ele é significativo. Tá, professor? Mas e se o zero está no meio do meu algarismo? Tudo bem, galera, se ele está no meio, ele também é significativo. Ele só não é significativo quando ele está à esquerda, ok? Zero à esquerda. Tudo bem? Então eu vou iniciar com vocês ali no exercício 2, vamos discutindo aqui rapidinho, e aí nós voltamos já para resolver esse primeiro exercício, tá? Então vamos lá. 2. Na tabela abaixo há exemplos de medidas. Diga a quantidade de algarismos significativos em cada uma. O primeiro. Medida. 0,0008 segundos. Qual é o número de algarismos significativos que nós temos ali? Percebam que o meu zero, eles são à esquerda. Zero à esquerda não é significativo, ok? Então no primeiro caso ali, 0,0008 segundos, nós temos apenas um algarismo significativo, beleza? Tá, e depois, 179 centímetros. 179 centímetros. Quantos algarismos significativos nós temos ali? 179. Tá, então é um valor exato. Eu consigo identificar de forma bem objetiva que nós temos ali três algarismos significativos. E tem, o terceiro item, 179,0. Professor, mas não é a mesma coisa que eu tenho em cima? É. Só que percebam que foi representado o zero para vocês. Então ele se torna, eu tenho que identificar que eu tenho um zero à direita. E zero à direita é significativo? Sim. Então quantos algarismos significativos eu tenho ali? Quatro. Beleza? Zero à direita, ele é significativo. Próximo item. 0,0091 segundos. Mais uma vez, zero à esquerda. Zero à esquerda não são significativos. Então nós temos ali quantos algarismos significativos? Apenas dois. Ok? Ali é interessante que nós entramos no caso de anotação científica. Eu tenho três vezes dez elevado à oitava. Percebam que a minha anotação ali, ele vai representar os meus zeros. Mas quem eu tenho ali sendo significativo? Apenas o três. O três é significativo? Sim. Quantos algarismos significativos? Apenas um. Depois nós temos aquele número gigantesco. 299.792.458 metros por segundo. Isso daí é velocidade da luz. Quantos algarismos significativos nós temos ali? Nós devemos identificar que nós temos ali nove. Algarismos significativos. Tá? 299.792.458 metros por segundo. Ok? Nove algarismos significativos. Depois, 10,00 volt. 10,00 volt. Mais uma vez, zero à direita são significativos. Ou seja, quantos algarismos nós temos ali? Quatro. Beleza? E por último, 21,01. Ó, o zero está entre o 1 e o 1. Tá? Também é significativo. 21,01 gramas. Nós temos ali, então, quantos algarismos significativos? Quatro. Quatro também. Beleza? Espero que vocês consigam identificar principalmente esse conceito de identificar o número de algarismos significativos que nós temos ou deixamos de ter. Belezinha? Então, voltamos aqui para o item A. Nós devemos identificar que o enunciado pede que nós façamos o produto e a soma entre esses dois valores e que nós possamos identificar quantos algarismos significativos nós temos. Tá? Então, aqui, quantos algarismos significativos eu tenho? Três. E aqui? Três. Na minha resposta, eu devo identificar, então, no produto que a minha resposta será expressa com três algarismos significativos. Já no caso da adição ou subtração, eu devo identificar o seguinte. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Então, a minha resposta será expressa com uma casa decimal também. Ok? Essa é a diferença principal. Se eu tiver cinco algarismos significativos, independe. A minha resposta deve conter uma casa depois da vírgula. Essa é a diferença principal que vocês devem identificar. Beleza? E, claro, mais uma vez, o arredondamento. Então, vamos lá. Primeiro caso, produto. Então, nós temos aqui 36,7 vezes 1,03. Tá? Mais uma vez, caso você tenha dificuldade ainda, né? Por mais básico que seja, vírgula, na multiplicação eu só considero depois. 3 vezes 7, 7, 14, 21. 18, 20. 9, 10, 11. Mais 0, vezes qualquer coisa é 0. Mais, mais, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Certo? Então, 1, 0, 8, 7, 3. Quantas casas a minha vírgula anda? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 37,801. Só que eu preciso representar isso na forma de algarismos significativos também. Tá? Ou seja, quantos algarismos significativos a minha resposta tem que conter? 3. Ou seja, arredondando, perceba que depois é vírgula maior que 5, arredondamos para cima. Então, 37,8 é a nossa resposta. Belezinha? No caso da soma, no caso da soma, nós temos aqui 36,7 mais, aí, vírgula embaixo de vírgula, adição e subtração, 1,03. Tá? Então, parece que é ridículo, mas eu ainda identifico alunos que cometem esses erros. Tá? Adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, acrescenta-se o 0. 0 mais 3, 3, 7 mais 0, 7, 6 mais 1, 7, 3, 37,73. Só que no caso da soma, como eu coloquei para vocês na operação, eu devo identificar o quê? Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula aqui? 1. Então, a minha resposta deve conter também apenas uma casa decimal. Organizando aqui, arredondando, nós arredondamos para cima ou para baixo? Para baixo. 37,7 é o valor que nós queremos. Beleza? Então, se atentem, galera, principalmente a esses conceitos de casas, algarismos significativos na multiplicação e divisão e algarismos significativos na adição e subtração. Existe uma pequena diferença entre eles. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Logo mais, teremos mais alguns exercícios para vocês também. Até mais.